Na cozinha, gente, tem uma deliciosa receita que eu vou me acabar hoje. Hoje eu não vou me acabar, não. Eu vou, Edilene, vou me esbaldar. Um cafezinho, hein? Ô, pelo amor de Deus, amo, gente, quem não ama o bolo frito. Isso. A gente tem até uma matéria do bolo frito. Cadê a matéria do bolo frito? Ah, não acredito, Dani. Mas se der pra separar, separa que eu vou ver se eu dou uma corrida aqui pra gente colocar. Pra falar sobre essa paixão nacional, mundial, sabe? Uma coisa, assim, inexplicável, né? E aí eu tô apresentando aqui duas formas que possa estar fazendo, né? É na fritura e no forno, né? Não acredito. Na airfry? Ok, esse aqui todos são na airfry. Não, para tudo Brasil e mundo, não acredito. Quem não pode aquela gordurinha... Vai na airfry. Vai na airfry. E hoje a gente vai fazer na airfry. Eu vou fazer ele frito. Essa porção que eu vou fazer a massa, né? Eu vou fazer ele frito, mas eu trouxe dessa forma pra o pessoal ver que dá pra fazer no forno. Que maravilha! E fica praticamente igual, sem contar que é mais saudável, né? Vou já provar. Eu sou dessa vlog. E ó, já compartilho com você a nossa receita de bolo frito que todo mundo... Eu tenho certeza que todo mundo, piauiense e você que nos acompanha de outro estado, já deve ter ido lá no canal da internet procurar como se faz um bolo frito. Eu tenho certeza absoluta. Ó, e ó, duas xícaras de polvilho azedo ou doce. Azedo ou doce, né? Azedo ou doce. Ah, é? Não sabia. Mas ó, uma xícara de leite integral ou água. Isso. Também. Gente, que bacana. Queijo mussarela ralada, esse daí já é o nosso gourmetizado, né? É, isso, isso. Duas colheres de manteiga margarina. Um ovo, uma colherzinha de sal e óleo pra gente fritar, né? Isso, isso. Bom, tá aí a nossa receitinha de bolo frito, depois a gente vai compartilhar com vocês aí de casa, tá bom? Bom, como que a gente começa, Edilene? O primeiro de tudo, de tudo. Primeiro a gente vai colocar o leite pra fazer a fervura, né? Ah, ferver o leite, né? Isso, pode ser também no micro-ondas. Tá certo. Então, enquanto ela bota aqui o leite pra ferver... Bom, aqui a gente colocou... Isso. Aqui a gente vai deixar a margarina com leite, né? Fica de ligar, ó. Fica de ligar. É. Aí ele vai dar aquela fervura, né? E você vai acrescentar aqui... Ah, a margarina e o leite aqui, né? Isso, isso. Pronto, tá bom. Deu erro aqui no coisa, viu, Dani? Vem pra cá. Ah, que daí organiza aqui o nosso fogão pra já dar a fervura, né? Deixa eu voltar aqui pra cozinha. E aí o Daniel tá aqui, né? Deu certo aqui. Levanta, mulher, vai. Pronto. Aí aqui a gente vai colocar a Stefânia, ó. Não, vai colocar aí. Na fécula, né? Essa daqui é doce ou é salgada? Ela é a doce. Mas pode ser os dois. Pode ser os dois, né? Tanto a doce quanto a salgada. Isso. Pronto, pois então pronto. Aí aqui a gente vai fazer a mistura. A gente vai colocar o sal. Aham. Colocou o sal. Isso, vamos dar a mexidinha. Vai mexendo, né? Pronto. Se caso ele fique mais mole, você pode estar colocando mais amido. Mas vai colocando mais amido, né? Amido não. Mais feco, né? Isso. Pronto. Tá bom. Olha aí, gente. Queijo. Aí já, esse aqui que ela vai fazer é com queijo? Isso. Eu tô fazendo ali na e-fry sem o queijo. Ah, é? Já tem um na e-fry? Tem. Tá ali assando pra gente fazer a demonstração. Gente, eu fico impressionada. Aqui é só fazer a mistura. É bem prático. Isso, bem prático. Esse ele vai ficar um pouquinho mais mole, porque eu coloquei só uma xícara na medida aqui. Foi, né? Mas vou colocar mais. Então tá. Então vai lá mexendo aí que já já eu volto de novo, gente. Cadê? Agora ela já tá aqui finalizando o nosso bolo frito. Aí tem, gente, sempre aquela dúvida que a gente sempre se pergunta. O bolo a gente coloca no óleo quente e no óleo frio? Frio. Olha só, gente. Colocar quente ele vai estourar. E aí por isso que queima e não assa, né? Isso, isso. Aí é que você... Quando ele vai esquentando, né? E ele automaticamente ele vai subir. Aham. E aí ele já vai começar a fritar. Ele mesmo vira só. É mesmo? Isso. Aí vai botar novamente, tira, deixa a temperatura abaixar um pouco e bota novamente. Aí bota novamente. Então é sempre assim fazendo... Não pode, que é estoura. Ai, gente. Achei mara. A massa, Stephanie, assim, ó. Desgrudou da mão quando você fazia a mistura. A massa é essa. Parecida com a massa da mistura do pão de queijo, né? Mas diferente por conta dos ingredientes. Gente, esse aqui é com queijo. Meu Deus, eu tenho tanta vontade de comer. Eita, chega da água na boca, viu?